Olá, tudo bem? Vamos começar o nosso TJ Regional desta quarta-feira e olha só os destaques. Começa o trabalho de fumacê em Tucuruí. Polícia Militar realiza a reunião de planejamento para o Carnaval 2024. Mãe pede ajuda para conseguir leito em algum hospital regional. Esse é o nosso TJ Regional, que já está no ar. A equipe da Endemias começa o trabalho de fumacê em Tucuruí. Começou no dia de ontem a pulverização para combater mosquitos em Tucuruí. Devido à chegada do período chuvoso, populares começaram a perceber a aparição de mais insetos. O departamento de Endemias já iniciou o seu calendário de pulverização, que é o fumacê. Iniciamos pelo bairro da Jaqueira e no decorrer da semana iremos atender os outros bairros da cidade. Iremos iniciar pelos bairros que têm passagem de igarapé, pelos bairros que sofrem alagamento no período do inverno, que são os que sofrem mais com o índice de doenças endêmicas no município. O coordenador de Endemias pede a colaboração dos moradores para que realizem a limpeza dos seus quintais e evitem água parada. Sim, seguir todas as orientações, principalmente nesse período chuvoso. Está dando uma vistoriada no quintal, realizando a limpeza, retirando folha seca, recipientes que podem armazenar água parada para que o mosquito não possa estar se proliferando. A Endemias conta também com o apoio da população para conseguir identificar locais que precisam de limpeza. Pode estar vindo um departamento comunicando que a gente vai em busca do proprietário da área, para que ele possa estar realizando a limpeza, para não prejudicar as pessoas ali em volta e nem a comunidade. O coordenador orienta que, em casos de suspeita de dengue, o morador deve procurar uma unidade hospitalar o quanto antes. O departamento de Endemias sempre está à disposição. Você que tiver alguma dúvida pode estar vindo até o departamento de Endemias. E em caso de sintomas, suspeita de dengue está procurando a unidade básica de saúde mais próxima de sua residência. Veja a seguir. PM realiza a reunião de planejamento para o Carnaval 2024. Por todo lugar tem uma loja centro perto de você. E por toda loja tem milhares de produtos que são a sua cara para começar o ano de casa nova. Tem móveis para sala, quarto e escritório. Eletrodomésticos e eletroportáteis para cozinha. E muito conforto para seu quarto. E tudo com o melhor preço à vista da cidade. E a facilidade de parcelamento no carneu cartão. Viu só? A loja centro é o centro de compras para começar o ano com a casa repaginada. Sol Magazine. A loja do 20 que é a queridinha do Brasil. Encontre moda feminina, masculina, adulto e infantil. Moda plus, moda fitness e peças íntimas mega confortáveis. Além da mais diversa linha de variedades para o lar. E o melhor, tudo com preço único de 20 reais. Mais variedade e muita qualidade você encontra na Sol Magazine. A verdadeira loja do 20. Sol Magazine. Rua Lauro Sodré 726. Ao lado da Rádio Floresta. Ano novo. Tudo novo. Na sua casa. Com ofertas do Comercial Oliveira. Pisos cerâmicos, um metro quadrado a partir de 29 reais à vista. Hit Antena Parabólica Digital Vivences de 799 por apenas 599 reais à vista. Máquina de lavar roupas, Electrolux de 8,5 kg em 10x de 179,90 nos cartões. Vem realizar os sonhos de ano novo com o Comercial Oliveira. Onde é fácil comprar. Última chance de deixar o seu sorriso pop. Pop Dentes Card apresenta o repeteco do dia D da prótese. Com ele você faz a sua prótese a partir de 699. E ainda parcela em 12 vezes nos cartões. Dias 13 e 14 de dezembro. Te puxa para a Pop. Renove a sua prótese dentária aqui na Pop Dentes. Nós temos um laboratório próprio e recuperamos o seu sorriso em tempo recorde. Eu te desafio a trocar a sua prótese velha por uma novíssima. É agora ou nunca. Faça como comandante. Mude e pague a Pop Dentes. Está precisando de extintores de incêndio para sua empresa ou sua casa? Então vá para Fogo Extintores. Extintores industriais e automotivos. Centrais de alarme de incêndio. Acionadores. Botoeiras. Sirenes. Placas de sinalização. Luminárias de emergência. Fitas antiderrapantes. E de demarcação de solo. Pisos táteis. EPIs. E hidrantes. Recarregamos o seu extintor. E fazemos o controle das suas recargas. Para Fogo Extintores. Magalhães Barata 97. Próximo à Câmara Municipal. Nesse ano que se despede o Feirão dos Móveis Magazine, que é expressar gratidão por fazer parte dos momentos especiais da sua vida. Queremos celebrar cada conquista sua. E todos os desafios que conseguimos superar juntos. Para 2024, que a sua casa esteja repleta de mais alegria, aconchego, conforto e novas histórias. E que possamos fazer parte da sua jornada. Feirão dos Móveis Magazine. Em 2024, o mais importante é você. A polícia militar se reúne para fazer planejamento para o carnaval e treinamento de sargentos. A reunião teve dois objetivos. Traçar o planejamento do carnaval 2024 e o curso de aperfeiçoamento de sargentos. O promotor de justiça, Francisco Charles, foi convidado a participar dos dois momentos. E fala da importância do alinhamento entre os órgãos de segurança pública. A gente está aqui para participar de uma etapa, de um curso de aperfeiçoamento e capacitação para alguns sargentos da polícia militar com atuação em Tucuruí. Tendo em vista que são essas pessoas que comandam as viaturas no dia a dia. Então eles que passam as orientações aos subordinados quando tem alguma dúvida. E a colaboração da gente aqui na qualidade de membro do Ministério Público é com relação a algumas orientações do ponto de vista da técnica jurídica com relação à atuação do dia a dia. Os flagrantes, as abordagens, os limites que a lei impõe. E é nesse sentido que a gente veio aqui bater um papo com a tropa nessa manhã de hoje. O Ministério Público, através do promotor de justiça, ressaltou que o trabalho da polícia é muito importante, pois são eles que atuam na linha de frente no combate à criminalidade. Exatamente. A gente sabe, até foi dito para eles aqui agora há pouco, para todos eles, que a polícia militar é sempre quem está na linha de frente. Então são eles que se deparam com as ocorrências e aquilo que chega à nossa mesa já é fruto do trabalho deles, da polícia judiciária, quando faz as autuações. Então, quanto mais orientados juridicamente, melhor vai ser a qualidade da prestação do serviço de segurança pública. O comandante do CPR-4 diz que o objetivo é promover uma festa tranquila, onde todos possam se divertir com segurança. E o curso de sargento tem como objetivo aprimorar os conhecimentos técnicos de cada profissional. Primeiramente, o carnaval nós já estamos já programando, como a gente vai colocar os policiais nas avenidas, acompanhar toda aquela segurança para que o carnaval seja, sair bem perfeito, tranquilo, todo mundo se divertindo e com certeza depois indo para casa. E sobre o curso, graças a Deus, nós conseguimos fazer o polo aqui de Tucuruí, o CGS, o curso dos sargentos, curso de adaptação ao posto de sargento. Então a gente é com muito orgulho que a gente traz para cá, para o nosso polo aqui, para que isso aí é um curso para capacitar eles cada vez mais, um curso para poder eles galgarem ao segundo sargento, para poder seguir carreira até subtenente e assim vai. Depois temos o nosso CAST também, é outro curso também, depois desse aqui tem outro curso que é o CAST, mas se aí com esforço já segundo sargento, vamos fazer o CAST. Então, é para que nossos conhecimentos sejam cada dia mais aprimorando, ficando melhor ainda. Para que isso aí tudo? Isso aí é devido a nossa população ter uns policiais mais capacitados, mais preparados para que em uma ocorrência em si, a gente consiga dominar as ocorrências e transmitir com certeza sempre a tranquilidade para a nossa população tucurinense. O nível do rio Tocantins continua muito baixo e preocupa moradores e ribeirinhos. Olá a todos que nos acompanham, pois é, Osvaldo e a todos, esse é um dos piores períodos que o rio Tocantins aqui vem enfrentando na região aqui do lago de Tucuruí. A gente observa aqui no porto do quilômetro 11, por exemplo, os pescadores, as pessoas que trabalham por aqui precisam andar basicamente aí seus 200 metros até chegar à margem aqui do rio que ficou bem distante, viu? E a gente pode fazer um comparativo, inclusive, com esse mesmo período do ano passado, onde no dia 2, 3, a barragem, aqui as comportas, já precisaram ser abertas exatamente por conta do intenso volume de água que se encontrava aqui no lago de Tucuruí. Mas esse ano, uma situação bem diferente do que ocorreu nos dois anos anteriores. Inclusive, nas cabeceiras do rio Tocantins, há pouca chuva até o momento e a previsão, inclusive, de que talvez não tenhamos nem mesmo a abertura das comportas esse ano, exatamente por conta do volume muito baixo de água aqui no lago de Tucuruí. Esse local aqui onde a gente está, muitas pessoas gostam de vir para cá, inclusive para tomar banho e até arriscar um pulo aqui, que é um pouco alto, mas quando o lago está bastante cheio, muitas pessoas aproveitam para passar aqui e dar aquele salto em direção à água. Mas esse ano realmente está uma situação bem difícil e bem diferente do que a gente costuma ver anualmente. Geralmente, o lago enche ali no mês de dezembro e quando começa agora o mês de janeiro, já abre as comportas, trazendo aquele cenário tão bonito que as pessoas param para fotografar, param para registrar esse momento, principalmente os turistas que chegam aqui à nossa cidade e se deparam com uma cena tão bonita que é a barragem ali jorrando muita água. Mas, infelizmente, esse ano, até o momento, nós não temos e não temos nem previsão de quando isso vai acontecer devido à baixa do rio Tocantins. E há informações, inclusive, de peixes que estariam morrendo em alguns pontos aqui do lago de Itucuruí por conta exatamente dessa forte seca que vem atingindo aqui a nossa região, parte do Brasil e aqui na nossa região, aqui no lago de Itucuruí, onde rotineiramente a gente percebe que há um grande volume de água, mas infelizmente pelas imagens que a gente observa agora, esse ano, isso não está acontecendo. Isso deixa uma certa preocupação, claro, para todos nós e, ao mesmo tempo, um alerta. Precisamos cuidar mais do nosso planeta. Em nosso próximo bloco, mãe pede ajuda para conseguir leito em algum hospital regional. Nesse ano que se despede o Feirão dos Móveis Magazine, que é expressar gratidão por fazer parte dos momentos especiais da sua vida. Queremos celebrar cada conquista sua. E todos os desafios que conseguimos superar juntos. Para 2024, que a sua casa esteja repleta de mais alegria, aconchego, conforto e novas histórias. E que possamos fazer parte da sua jornada. Feirão dos Móveis Magazine. Em 2024, o mais importante é você. Última chance de deixar o seu sorriso pop. Pop Dentes Card apresenta o repeteto do dia D da prótese. Com ele, você faz a sua prótese a partir de R$ 699. E ainda parcela em 12 vezes nos cartões, dias 13 e 14 de dezembro. Te puxa para a Pop. Renove a sua prótese dentária aqui na Pop Dentes. Nós temos um laboratório próprio e recuperamos o seu sorriso em tempo recorde. Eu te desafio a trocar a sua prótese velha com alguma novíssima. É agora ou nunca. Faça como comandante. Multifara Pop Dentes. Está precisando de extintores de incêndio para a sua empresa ou sua casa? Então vá para Fogo Extintores. Extintores industriais e automotivos. Centrais de alarme de incêndio. Acionadores. Botoeiras. Sirenes. Placas de sinalização. Luminárias de emergência. Fitas antiderrapantes. E de demarcação de solo. Pisos táteis. EPIs. E hidrantes. Recarregamos o seu extintor. E fazemos o controle das suas recargas. Para Fogo Extintores. Magalhães Barata 97. Próximo à Câmara Municipal. Ano novo. Tudo novo na sua casa. Com ofertas do Comercial Oliveira. Pisos cerâmicos. Um metro quadrado. A partir de R$ 29,00 a vista. Fit antena parabólica digital. Vivências. De R$ 799,00. Por apenas R$ 599,00 a vista. Máquina de lavar roupas. Eletrolux. De R$ 8,5,00. Quilos e meio em 10 vezes de R$ 179,90 nos cartões. Vem realizar os sonhos de ano novo com o Comercial Oliveira. Onde é fácil comprar. Sol Magazine. A loja do 20 que é a queridinha do Brasil. Encontre moda feminina, masculina, adulto e infantil. Moda plus, moda fitness e peças íntimas mega confortáveis. Além da mais diversa linha de variedades para o lar. E o melhor, tudo com preço único de R$ 20,00. Mais variedade e muita qualidade você encontra na Sol Magazine. A verdadeira loja do 20. Sol Magazine. Rua Lauro Sodré 726. Ao lado da Rádio Floresta. Por todo lugar tem uma loja centro perto de você. E por toda loja tem milhares de produtos que são a sua cara. Para começar o ano de casa nova. Tem móveis para sala, quarto e escritório. Eletrodomésticos e eletroportáteis para cozinha. E muito conforto para seu quarto. E tudo com o melhor preço à vista da cidade. E a facilidade de parcelamento do carneu cartão. Viu só? A loja centro é o centro de compras para começar o ano com a casa repaginada. TJ Regional da Noite. Oferecimento. Comercial Oliveira. Onde é fácil comprar. Sol Magazine. A verdadeira loja do 20. Loja centro. O centro de compras. Pop Dentes Card. Cartão de desconto. Feirão dos Móveis Magazine. O mais importante é você. Mãe pede ajuda para conseguir leito em algum hospital regional. De acordo com Joana, na virada de ano, seu filho sofreu um acidente junto com um amigo. O caso ocorreu no bairro Jardim Mariluce. Ele foi encaminhado para a unidade de pronto atendimento, onde permanece internado até hoje. Meu filho sofreu um acidente na virada do ano, às duas da madrugada. E por conta que ele bateu num carro e ele voou uns metros longe e bateu muito a cabeça. E está com várias escoriações, inclusive ele quebrou o braço. Então a gente está dependendo do leito para o regional. Porque aqui já regularam ele, eu acabei de ir lá, está tudo ok. Só que eles estão aguardando o leito para ele. Até agora não liberaram, não foi disponibilizado o leito. E ele sente muita tontura, ele está com o quadro dele, não está tão bem. Quando ele levanta, ele sente muita tontura, dor de cabeça, dói o pescoço. Quase ele acha que ele não sei o que aconteceu com o pescoço dele, que ele não pode nem mexer. Então ele está precisando de urgente desse leito. E até agora não foi disponibilizado. O segundo paciente já foi encaminhado ao hospital regional de Tucuruí. Mas o filho de Joana, até o momento, permanece na UPA. Sim, exatamente. O colega que estava com ele também, teve o quadro dele. Porque assim, inclusive o meu filho está com traumatismo craniano leve, né? E o rapazinho que estava com ele, o dele era médio. O dele inclusive foi antes, passou só um dia aqui, no outro dia já foi disponibilizado o leito. E meu filho não foi, né? Então, assim que eu estou pedindo esse apelo para vocês na rádio, né? Na floresta, para ver se vocês me... Caso possam me ajudar de alguma forma, entendeu? Assim, de, sei lá, alguma pessoa que possa me ajudar, algum responsável, alguma pessoa assim que tenha influência. Eu estou necessitando de uma ajuda para o meu filho, porque aqui ele está sendo medicado, mas somente para tirar a dor. Ele não está fazendo tratamento, porque você sabe que quando a pessoa tem um acidente, né? Que bate assim a cabeça, é um quadro. A gente sabe que não é um quadro simples. Então, ele não está tomando, inclusive ele está precisando de uma tomografia. E essa tomografia vai dizer como é que está o quadro dele, né? Na cabeça, né? E aí não foi, não bateu até agora, já é o terceiro dia, e aí vai para, assim, né? Tomar a medicação correta. Desde a virada do ano, que Joana está na UPA, aguardando a transferência do seu filho. Mas, até o momento, isso não aconteceu. Desde o dia 31, eu estou aqui na UPA, aguardando e nada. Vai lá, já saiu, inclusive, já saiu várias pessoas transferidas, né? Durante a gente estar aqui, e ele não. Aí a gente se sente assim, sabe? Parece que a gente está, sei lá, será? A gente se sente impotente, né? De ver o filho da gente numa situação dessa, e sem ter, sem ficar esperando, não sei como. E assim, a gente se sente impotente. Ontem mesmo, ele teve uma crise de choro, começou a chorar. Ele falou assim, mãe, será que o pessoal vai deixar eu piorar? Será que eu vou morrer para eles poderem tomar uma providência? Isso porque eu não libero logo o leito. E assim, a gente fica, sabe, sem poder fazer nada, porque eu estou de mãos atadas. A gente depende, né, do Estado. A gente depende, né, do órgão responsável, que é a regulação de Marabá. Então, é disponibilizar o leito. Então, é isso que é meu apelo, que, pelo amor de Deus, encaradecidamente, eu preciso desse leito para o meu filho ser transferido, para tomar, fazer todos os tratamentos possíveis, né? Para a gente voltar para a nossa casa, né, continuar o tratamento. Porque eu estou muito preocupada que venha acontecer o pior, porque ele já sente muito enjoo e está sentindo. E quando ele está sentindo, quando ele vai comer, ele nem está conseguindo mais comer. Ontem ele só comeu na hora do almoço, só um pouquinho, porque quando ele vai comer, ele sente que a comida, parece que não quer descer, parece que está inchado dentro do, assim, na parte do tórax dele, assim, do estômago. Não sei nem explicar como. Então, eu estou muito preocupado com o quadro do meu filho. Assim, nós vamos encerrando a edição de hoje de nosso TJ Regional, agradecendo a você o carinho e a audiência e a toda a nossa equipe pelo maravilhoso trabalho no dia de hoje. Uma boa noite a você e até amanhã, se o Altíssimo nos permitir. Até lá. Legenda Adriana Zanotto